Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação Com dole a existar na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação Com dole a existar na palma de suas mãos Choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto da vida E o produto da liga era me dar Todavia me alegarei Todavia me alegarei Todavia me alegarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da liga era me dar Todavia me alegarei Todavia me alegarei Todavia me alegarei Todavia me alegarei Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos E de quando me levanto Até ao me deitar Cantarei Cantarei A bondade de Deus Deus É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tenho Cantarei Cantarei Que amigo Que amigo Que amigo és Eu vivo na Bondade de Deus É fiel É fiel em todo o tempo Todo o tempo Tu és tão, tão, tão bom Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, 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 tão bom Em todo o fôlego que tenho Eu cantarei Bondade de Deus Quero que valorize O que você tem O que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar sofrendo Angústia e dor Exerceu complexo e feio Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar Eu venho falar O valor que você tem Eu venho falar O valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis 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 Daí você pode Então perceber Que pra Ele Há algo importante em você Por isso levante Cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo Se move em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo Se move em você Você tem o valor O Deus O amor 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 Não estáis aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor, um só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Um só amor, um só Espírito Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento Nos campos Eu me alegre em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que a figueira não floresça Mesmo que não haja alimento Nos campos Eu me alegre em ti Ainda que a figueira não floresça Eu me ama Faz o meu coração ouvir Tua voz Me chama para perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é temoso demais pra te mentir Sei que defender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar O que o céu me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Ainda que eu vande pelo vale Sombra da morte Teu amor lança flor o medo Ainda que eu me encontre Vem no meio das tempestades da vida Voltarei, pois perto estás Mas eu não temerei E se o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei A quem eu temerei O amor nunca me deixou O Senhor nunca me deixou O Senhor nunca me deixou Te louvarei Te louvarei, te louvarei Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os bons conflitos, erros e acertos Mas alguma promessa eu não posso parar Deus vai me sustentar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero, glória de Deus Me cansei Eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Andar embora que não é seu Perdoar Todas as vezes que eu te insisteci Não pensei em Cristo Só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Sou humano e só ser Júlia melhorar Júlia melhorar Júlia melhorar Júlia melhorar De viver com o herdeiro O que Jesus conquistou Ele te fez sonhado Com o propósito Com o propósito Uma visão Com o propósito Que nada vai frustrar Os planos do Senhor O seu vencedor Te adorar é o que sustenta-me De viver Eu não vou Não vou perder a guerra Tendo o mar em meio As tentações E mas que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim